Será que as armas de fogo reduzem a criminalidade? Será que o bandido vai tentar assaltar alguém sabendo que essa pessoa está armada? Será que existe algum estudo científico sobre isso? Bom, se você ficou curioso para saber mais sobre esse tema, fica comigo até o final do vídeo. Não esquece de se inscrever lá no nosso canal do Telegram, onde a gente posta tudo aquilo que não pode ser postado nas redes sociais. O link de acesso vai estar disponível na descrição desse vídeo, ou, se você quiser, também pode apontar o seu celular e ler esse QR Code aqui em cima. Bom, o estado de Ohio, nos Estados Unidos, deu uma queda vertiginosa nos crimes com armas de fogo nas principais cidades depois da aprovação de uma lei de porte de armas de fogo na região. O estudo em questão mostrou uma diminuição nos crimes com armas de fogo em seis das oito maiores cidades de Ohio, depois da implementação da Lei Estadual de Transporte Constitucional. A pesquisa foi conduzida pelo Center for Justice Research em parceria com a Bowling Green State University e analisou dados entre junho de 2021 e junho de 2023, abrangendo um ano antes e um ano depois da lei entrar em vigor em junho de 2022. Basicamente, elas se concentram nos crimes envolvendo ocorrências com armas de fogo. Sabe o que eles descobriram? Em todas as oito cidades, a taxa de crimes com armas de fogo diminuiu. Ou seja, a cidade de Parma teve uma diminuição de 22% desses crimes, seguindo por Akron e Toledo, ambos com 18% de redução nos crimes dessa natureza. Já as cidades de Dayton e Cincinnati registraram aumentos nas taxas de crimes com armas de fogo entre 6% e 5% respectivamente. Mas aí, o que você acha do porte de armas de fogo? Será que eles aumentam ou diminuem a criminalidade? Deixa aí a sua opinião nos comentários e não esquece de se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Rapaziada, o vídeo era esse. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você não gostou, sugira outros conteúdos nos comentários. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até a próxima.